Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje num papo mais descontraído, ao ar livre, tão descontraído que até meus óculos eu acabei perdendo em algum lugar e não estou conseguindo encontrar. Mas é muito importante a gente manter os nossos papos todos os dias, até porque a nossa realidade está à nossa volta. A gente tem que o tempo todo estar atento às coisas que estão acontecendo. Se você está chegando agora, você é muito bem-vindo, se inscreva aqui no nosso portal, compartilhe os nossos vídeos se você gostar. Tem entrevistas muito legais, papos que a gente já fez aqui no nosso portal. Dê joinha e chame seus amigos também para participarem aqui do nosso portal. Os seus comentários aqui são bem-vindos, são muito importantes. Vamos seguir em frente. Gente, é muito fácil de repente você montar um canal no YouTube e pegar os jornais todos os dias e fazer uma análise das notícias do cotidiano. A gente acaba ficando preso numa armadilha. O mundo fica muito restrito às páginas dos jornais ou às telas dos telejornais. É importante que a gente consiga sair um pouco dessa armadilha e entender o que está acontecendo em países como o nosso aqui no Brasil. Nós temos uma tendência muito natural de fulanizar os problemas sociais, problemas econômicos ou os problemas políticos. O que é fulanizar? Olha, a situação está muito ruim porque fulano é o responsável. A situação está dramática porque beltrano é o que é o principal causador do problema. Quando a gente faz isso, a gente acaba tendo a impressão que se você troca fulano ou troca beltrano, os problemas se evaporam. Não é bem assim. Por outro lado, aqui no Brasil ou em outros países também, quando você tem figuras centrais nas estruturas de poder, aí sim você tem um responsável político por aquilo que está acontecendo de uma maneira geral. Esse responsável político, muitas vezes, ele reúne no seu entorno uma série de interesses, uma série de pessoas, de grupos que estão atuando constantemente para que a ação política do governo vá em uma determinada direção ou em outra. No caso brasileiro, a gente tem aqui as elites em vários pontos que no governo atual, o governo do Bolsonaro, não estão perdendo absolutamente nada. A gente bate, 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 bate no Bolsonaro, a gente fulanizou o problema, mas o problema está muito maior do que a vanfilosofia aparentemente pode nos mostrar. Vamos pensar aqui em algumas coisas, gente. Quem é que perde e quem é que ganha no governo Bolsonaro? Se ele for substituído, o que muda drasticamente na nossa realidade? Vamos pensar aqui em grupos, em corporações. Os banqueiros estão infelizes, estão insatisfeitos com o governo Bolsonaro? Evidentemente que não. O grande capital do agrobusiness está insatisfeito com Bolsonaro? Eles estão perdendo alguma coisa, exportando para fora, ficando cada vez mais ricos e deixando com que os preços brasileiros fiquem mais altos? Eles estão perdendo alguma coisa? Não. Os grupos que se cristalizaram dentro de algumas estruturas políticas travestidas de igrejas que arrancam dinheiro do povo mais pobre, essas pessoas estão perdendo alguma coisa? Evidentemente que não. O mercado financeiro, os pequenos investidores de classe média que pegaram suas economias e investiram nas bolsas e estão participando dessa ciranda financeira como bagrinhos, pequenos peixinhos. Essas pessoas estão infelizes? Evidentemente que não. E os grandes especuladores? E os grandes fundos de investimentos que estão vendo o governo abrir as porteiras da nossa pátria para todo tipo de espertalhões no plano internacional? Essas pessoas estão tristes? Então, quem é que está triste aqui no nosso país? E tem mais gente que está feliz, né? O alto comissariado do Poder Judiciário, a elite do Poder Judiciário, está perdendo alguma coisa? A elite do Ministério Público, dos poderes dessas instituições, poderes paralelos do Estado com o Ministério Público, a Procuradoria Geral da República, os altos funcionários públicos, estão perdendo alguma coisa? Evidentemente que não. E os altos funcionários do Poder Legislativo? Os deputados, os senadores e os funcionários mais graduados, estão perdendo alguma coisa? Bom, vamos ver quem é que está perdendo mais. A dona de casa que vai ao supermercado, ela está perdendo alguma coisa? Quem tem plano de saúde está perdendo alguma coisa? O motorista de aplicativo está perdendo? O motorista de caminhão que faz transportes, que se mata o tempo todo, ele está perdendo? Você que tem filho nas escolas, você está perdendo? Você que precisa de um hospital público, você está perdendo? Então, gente, quando nós vamos analisar as classes sociais aqui no nosso país, quem no governo Bolsonaro está ganhando e quem está perdendo, você vai chegar à conclusão que o Bolsonaro representa o governo dos poderosos, dos ricos e das pessoas que cada vez mais concentram o capital, concentram o dinheiro e, por outro lado, faz com que as pessoas mais pobres no nosso país continuem cada vez mais ludibriadas, assaltadas e diminuídas no seu poder de compra. O mais incrível no meio dessa história é que o presidente consegue engabelar uma boa parcela da sociedade brasileira. Essas pessoas estão absolutamente perdidas. Elas acabam transformando as suas angústias pessoais no cotidiano em situações curáveis ou situações mais aplacadas, mais acalmadas, porque na cabeça dessas pessoas o presidente está fazendo alguma coisa positiva num campo que ela não está enxergando. O presidente é contra comunista. Isso não melhorou a vida dessa pessoa em absolutamente nada, mas o presidente é contra comunista. O presidente é contra o Foro de São Paulo. Também não melhorou nada a vida dessas pessoas aqui, mas elas acham que o presidente está fazendo alguma coisa importante. O presidente acabou com a mamata. Então, se o presidente acabou com uma mamata, então ele é muito importante, enfim, merece o voto, merece o apoio. Então, se vocês observarem, o que faz algumas pessoas apoiarem o Bolsonaro são coisas etéreas, coisas que você não consegue vislumbrar. Ontem, na praia, lá em Santa Catarina, a gente teve uma espécie de chacrinha cover. O filho do presidente da república, o Eduardo Bananinha, ali na praia, gente, é um espetáculo dantesco. Só faltou ele gritar, vocês querem bacalhau? Ele perguntava coisas do tipo. Aliás, o deputado Bananinha é uma figura emblemática, que espelha bem o que é moral da família Bolsonaro. É um deputado que se elegeu para São Paulo, ele não é paulista, não tem domicílio em São Paulo, montou um domicílio lá. E ele faz parte de uma estratégia familiar de Bolsonaro de assaltar os cofres públicos dentro da legalidade. O que ele fez? Ele disputou eleições para deputado federal no Rio de Janeiro, para não ter um filho concorrendo com ele. Arrumou um domicílio de Araque, no estado de São Paulo, para o filho também virar deputado federal. O outro filho, para não disputar a eleição espaço com os dois, ele colocou na vaga de senador. E o outro filho, ele já preparou para ser vereador. Ou seja, essa turma gosta muito de pegar dinheiro de gabinete, gosta muito de dinheiro público e gosta de não bater cartão. O Flávio Bolsonaro, ele é o contrário do Eduardo, ele não se manifesta muito porque a polícia está no calcanhar dele, ele não consegue explicar como é que ele conseguia tirar até 30 mil reais em dinheiro de uma loja de chocolate. Você que é comerciante, você sabe, isso é uma coisa impossível. Como é impossível também alguém depositar em envelopinhos valores de 2, 2, 500, 1.500 reais todos os dias ali na conta da sua empresa. Isso a gente sabe que não é possível. Mas o Eduardo Bananinha, o outro filho, ele é uma espécie de chacrinha. Outro dia ele estava com dinheiro público no Maranhão, deputado de São Paulo, e agora como deputado estava passeando também em Santa Catarina, perguntando para as pessoas coisas do tipo. Vocês acham que criança aprender sexo na escola é bom? Aí a galera, não. Vocês acham que o Brasil tem que mandar dinheiro para Cuba? Não. Perguntas assim totalmente idiotas, tolas. E o povo brasileiro está pagando essa criatura como deputado federal para esse tipo de comportamento. Pois bem, isso traduz bem o que é essa caterva, como o professor Vila sempre fala. Muita gente não gosta do Vila, mas eu acho interessante as análises que ele faz em muitas coisas. Essa expressão ética-terva, ela vem do etc. Etc é assim, aquilo que complementa. Fulano fez tal coisa, etc. Complementa. O ética-terva é aquilo que complementa no baixo nível. É a quadrilha, é a escumalha, são os bandidos. Então quando você fala fulano, ética-terva é fulano e seu bando. Então o que nós temos no nosso governo hoje é um bando de pessoas, mas esse bando está ajudando uma política econômica no nosso país que interessa uma elite específica. Gente, como é que a gente consegue explicar nessa caterva, o Bolsonaro ética-terva, você juntar no mesmo ambiente, por exemplo, o Paulo Guedes e o pastor Valdemiro do Feijão. Esse pastor que eu botei no vídeo de ontem, fazendo exorcismo com índio. Como é que faz essa conexão de Paulo Guedes com Valdemiro, Paulo Guedes com Malafaia, Paulo Guedes com o Bispo Macedo, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Como é que você faz a junção de uma figura dessa com o velho Davan, com o Hélio Negão, com o pastor Marcos Feliciano dos Dentes de 157 mil reais, com a Sara Geromini. Como é que você consegue juntar essas mesmas pessoas num mesmo ambiente? Então é um governo que está fazendo com que as figuras mais exóticas ocupem a mídia no cotidiano, enquanto na prática esse governo funciona como uma engrenagem dessa estrutura maior que explora o povo brasileiro. Nada é por acaso. Não vai bastar a gente só substituir Bolsonaro. O nosso buraco vai continuar muito mais embaixo. Mas o Bolsonaro conseguiu não só representar esses interesses econômicos, como ele consegue também representar o mal, o que de pior um administrador público pode fazer. Porque uma pessoa olhar para o Pazuello e achar que o Pazuello pode ser ministro de alguma coisa já é uma coisa muito temerária. Achar que Pazuello pode cuidar da sua saúde, da saúde nossa, dos nossos irmãos, da nossa família, do povo brasileiro, isso é um ato absolutamente irresponsável para a gente não dizer criminoso. Então, gente, o que eu quero chamar a atenção de vocês hoje nesse nosso papo é que nós temos que continuar no combate, continuar a criticar o Bolsonaro, mostrar todas as suas contradições, mostrar como o governo dele é um governo que está matando brasileiros, como ele está diminuindo direitos sociais, como ele está iludindo o povo brasileiro, mas ele é simplesmente a representação da vontade dos grupos que estão se dando bem no nosso país. A gente, ao tirarmos Bolsonaro do poder, a gente vai enxergar melhor o Brasil que a gente tem, os problemas reais que o nosso país tem. Nós foi diminuído, foi atacado, os problemas econômicos no nosso país também não estão sendo atacados para benefício do povo brasileiro. Nós estamos tendo uma política econômica cada vez mais voltada a grupos pequenos, a grupos que sempre estiveram no poder e que vão se manter no poder, exceto se a gente conseguir eleger alguém mais à frente que tenha compromisso em diminuir essas desigualdades, enfrentar esses grandes grupos, o baronato, o baronato dos bancos, dos meios de comunicação, dos negócios, do agronegócio voltado para o mercado externo e não para alimentar o povo brasileiro, enfim, a questão da terra, as desigualdades sociais, a nossa falta de infraestrutura, enfim, a gente vai ter que ajudar um presidente da república chegar à frente do nosso país com mais poderes e com muito mais informação. E a gente tem essa missão aqui, de ajudar nesse debate, de fazer com que as pessoas despertem para a ilusão que elas estão sendo sofrendo, sofrendo para a vigarice que todo dia acontece nas nossas caras, né, e que essas pessoas que apoiam o Bolsonaro ainda não são capazes de entender. Elas estão muito felizes até aqui, afundadas na lama, como eu disse a vocês, para não dizer outras coisas, né, e elas estão felizes porque elas acham que os outros estão sofrendo algum tipo de problema, algum tipo de perda e isso faz com que elas esqueçam as suas próprias limitações, as suas próprias carências e, em muitos casos, as suas próprias mediocridades, né. Gente, espero ter jogado algumas questões para o nosso papo de hoje. A gente volta no nosso próximo encontro. Um grande abraço e até lá. Tchau.